Música Estamos de volta com um papo delicioso com a terapeuta e decoradora Bete Normanha dando dicas preciosas de como a gente pode harmonizar o nosso ambiente. Ô Bete, nós terminamos o papo, você ia me contar como é que você curou a sua espiritualidade? Pois é, quando a gente vê o ambiente confinado, a gente precisa ativar as formas que vão dar vida novamente àquele setor. Então a cor do setor é azul, então eu já pintei o fundo de azul. Como ele é regido pelo elemento terra, tudo que for ligado à terra, cerâmica, o piso é de cerâmica, eu tenho pedras, tudo que for ligado é verde, as folhas. Então isso tudo vai dar vida e vai fazer o X circular novamente. Como ele é do conhecimento e da espiritualidade, então além de eu colocar, eu me identifico muito com o verde, com as matas, então eu simbolizei ali um pequeno jardim em suspenso, com o verde. Coloquei também imagens de espiritualistas, imagens de Buda, que eu tenho muita identificação. É o cantinho zen, né? É o cantinho meu, assim, com uma água caindo, você quer coisa mais tranquila, nossa, pra trazer tranquilidade, porque né? Muito gostoso. Uma água caindo, você tá ali, então esse lado aqui do fundo é o meu lado que eu gosto de me reativar espiritualmente. O lado do trabalho, que é o lado de lá, eu vou me desgastar, assim, não é que eu vou me desgastar, eu não vou estar tão relaxada como esse lado de cá. Então, isso aqui é pra eu recompor minhas energias. Então, como deu certo eu trabalhar com a espiritualidade naquele espaço, eu agora aqui, nesse espaço que nós estamos, que é o espaço da família. Aqui é a família. A família. Eu ativei a família também com elementos que vão favorecer a energia de fluir. Então, o que? Madeira. Madeira vertical, porque esse setor é madeira. Madeira aqui e madeira na prosperidade. Então, aqui é o setor vertical, então é como se fossem troncos de árvores, né? Ah, parece mesmo. Entendeu? Então, aqui eu tenho a madeira, os quadros de madeira, a cor é verde, então eu tenho o verde aqui no quadro, né? O quadro de madeira. Ah, nós estamos sentados na madeira. Madeira. E, como é família, então eu tenho fotos da minha família no aparador, né? Eu tenho fotos da minha família. Então, são momentos, assim, de família que eu vou harmonizar. Já aqui atrás... Esse canto é... Vou ficar de costas pra você um instantinho. Pode ficar. Já que nós temos esse cantinho, eu tive que fazer outra cura, porque eu não posso deixar a minha prosperidade, ó, confinada. Não posso. Então, a luz, onde há escuridão, o que você põe? Luz. Então, eu ativei com a luz. Então, esse, essas arandelas, não são nem arandelas, são pendentes, né? Sim. Estão também imitando troncos, não estão? Estão. Eu não coloquei colunas? Sim, colunas. Estão verticais. Colunas de luz. Então, eu coloquei tanto o pendente, como o abajur de chão, né? Certo. Como os postos representando colunas. E como a cor do setor é o roxo, é o roxo. Aí, eu fabriquei essa luminária. Sim, tá linda com essa renda. Aí, eu forrei com essa renda roxa. Coloquei, né? Um... É um mobile? Um mobile, isso. Coloquei um... Eu também fiz esse mobile. Eu adoro trabalhar as coisas. Então, sempre quando eu não encontro, né? Eu mesmo, eu mesmo busco e eu mesmo fabrico. O outro setor é o escritório. É o trabalho. É o trabalho. Do lado de lá, nós vamos setorizar. Nós temos o setor de trabalho, que é onde é o setor... É o setor, vamos dizer, do centro, né? São nove setores. Então, nós temos três aqui, três no meio e três depois, né? Lá no final. Então, aquele ali, o setor do trabalho, o setor da saúde e o setor do sucesso. Houve cura também. Houve. Todos tiveram cura. Ótimo. Ô, Bete, olha, infelizmente o nosso tempo não é tão longo. Nós vamos deixar o outro setor do trabalho para um próximo programa. O que você acha? Ah, ótimo. Delícia, não é? Porque está muito gostoso e você está ajudando o nosso público demais a fazer essa harmonização, né? E eu gostaria... Aonde é que é o... Qual é o endereço daqui do seu ateliê? Ah, sim. Aqui é Rua Bélgica, 34 e Bituruna. E Bituruna, o seu celular? E o meu celular é o 988251921. Ótimo, porque de repente as pessoas já vão te ligar, eu tenho certeza. É, eu gostaria de agradecer especialmente o meu parceiro, né? My House, que me dá todo o suporte na decoração. Muito obrigada. De nada. Bom, e eu quero agradecer aos meus parceiros também, colaboradores. E um agradecimento especial a você aí de casa, que tem me prestigiado muito, me parado nas ruas, dizendo que está assistindo o programa, muitas crianças fazendo a aula comigo. E tem uma criança especial que é Helena. Helena, um grande beijo. E nós vamos dançar juntas, não esqueça. Bom, gostou dos vídeos que estão no início do programa? Acesse a nossa página do Facebook e mande o seu vídeo de 30 segundos, que nós vamos passar aqui na nossa programação. Mensagem da semana. Ninguém pode ter a saúde mental sem limpar o coração, abandonar o passado e perdoar a ignorância alheia. Um grande beijo e até o próximo programa. E aí 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 E aí